Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Vocês já pararam pra pensar aí na quantidade, no volume de material que eu tenho pra trabalhar aqui no canal? Que as circunstâncias me fornecem, que o governo deixa de graça pra mim? É algo assim absurdo, cara. Não dá nem pra escolher direito sobre o que eu vou reclamar, sobre o que eu vou criticar, o que eu vou revelar pra vocês, o que eu vou fazer vocês pensarem sobre. É uma coisa assim meio louca, cara. Às vezes eu fico com aquela vontade, né, de... Pô, mano, vamos falar de qualquer outra coisa, uma bobagem aqui uma vez por semana, uma conspiração daquela maluca com ufologia, terra oca, vamos criticar a terra plana. Eu não sei, vamos falar alguma coisa aleatória, mas não dá, cara. Não dá, infelizmente não dá, mano. Aí você abre a sua rede social e pega uma daquelas lives do Bolsonaro. Eu fico pensando se a gente deve proibir as lives do Bolsonaro, né, com uma espécie de crime contra a humanidade, ou se a gente deve deixar ele falar as merdas dele na live dele pra poder se divertir, né, cara? Pra poder confirmar o que a gente acha da pessoa dele, do caráter, da capacidade mental dele. Ou da incapacidade, né? Se liga aqui nessa live, mas dessa vez não é bem o Bolsonaro falando, né? Eu vou destacar o secretário, acho que de meio ambiente do Bolsonaro, alguém relacionado ao meio ambiente, que estava a zona naquele lugar, falando sobre a tragédia lá em cima, no Nordeste, do Ló e nas praias. Olha o que ele falou a respeito da contaminação das águas e da contaminação dos peixes. Tinha muita gente reclamando do que poderia acontecer, das consequências, né? Então, estava se debatendo se proibia ou não o consumo daquela alimentação fornecida no mar contaminado. E aí o governo decidiu que não precisa, né? Pra quê? Vai proibir o peixe? Vai proibir a galera de pescar? Vai proibir a galera de comer aquele peixe? Pô, já tem agrotóxico pra caralho aí nas plantações, ninguém fala nada. Ah, um peixinho no óleo não tem problema, não é? O governo pensa assim, sabia? Mas olha o que esse cara falou aí, ó, se liga. Agora, até o momento, a pesca tá sendo proibida lá no Nordeste ou não? De jeito nenhum, capitão. Muito pelo contrário. Foi excelente a colocação do senhor. Pessoal, o peixe, nós já fizemos inúmeros testes, tá? Nenhum peixe contaminado, nenhuma notificação do Ministério da Saúde por contaminação do óleo. Os únicos casos de contaminação foram pessoas que estavam sujas desse óleo e usaram tíner ou óleo diesel pra retirar do corpo e foram contaminados. Então, podem consumir pescado, tá 100% avaliado pelo Ministério da Agricultura, pelo Serviço de Inspeção Federal. Lembrando ainda, pessoal, o peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê uma manta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. Então, obviamente, é que você pode consumir o seu peixinho, né? Sem problema nenhum, lagosta, camarão, tudo perfeitamente sano, capitão. Então, obviamente, de vez em quando fica uma tala taruga ali na mancha de óleo, pra não falar que ninguém fica, né? Um peixe, um golfinho pode ficar, mas tudo bem. Aí eu fico pensando, né, cara, aonde vai a inteligência desse cara? Com certeza, eu acho que o peixe, ele é um bicho inteligente. Inteligente não é o cara que dá uma declaração dessa. É tão absurdo que isso é engraçado, cara. Eu fico pensando, a primeira coisa que me vem à cabeça, quando eu vejo aquelas tragédias ambientais, que geram aquele impacto, aquela polêmica, aquela comoção na gente, que você vê milhares de animais mortos, contaminados pelo óleo, aquelas cenas grotescas, né? E eu fico olhando aquilo e falo, puta, mano, que bando de bicho burro! Tinha que ser inteligente que nem um peixe brasileiro, pô! Quando vê o petróleo, sai fora, ó, o petróleo ali, vou me sujar e tal. E vai embora! Mas não, mano, quando acontece com as tragédias ambientais que a gente vê pelo mundo aí, né, aqueles bichos são burros, tá? Aqueles bichos são burros. Os peixes brasileiros são os melhores. Eu não consigo, cara, eu não consigo. E o legal é que ele confirma com o capitão, né, capitão? Ah, pô, mano, cobrar inteligência ou, sei lá, concordância ou entendimento do capitão... É complicado, né, cara, é complicado. Porque o capitão tá muito enrolado com outros problemas nesse momento, né? Ele tá preocupado em descobrir quem é que tava na casa dele no dia lá do assassinato da Marielle. Né, tem o caso que os milicianos foram visitar o condomínio, que por um acaso ele morava no mesmo condomínio do outro assassino da Marielle e o cara deu o nome dele. Aí o porteiro vidente, dois anos atrás, pensou, tô fazendo nada, eu vou me fuder. Já falei isso pra vocês em outro vídeo. Vou me fuder. Vou arrumar uma treta com o governo, vou arrumar uma treta com os milicianos, né, com a militância bolsonarista, né, e vou aqui registrar na entrada do condomínio que o miliciano que tá vindo aqui pra matar a Marielle daqui a pouco, eu nem sabia disso, né, eu vou registrar que ele vai na casa do Bolsonaro. Por que aí, daqui, sei lá, uns dois anos, né, quando a investigação vier, vai tá aqui, ó, ó, tava aqui na registrada na casa do Bolsonaro. Né, por quê? Por que que ele ia fazer isso? Porque ele imaginou, bom, o deputado vai se candidatar pra presidente, vai ganhar, né, e daqui a pouco os milicianos vão matar a Marielle e vão conseguir prejudicar o presidente daqui dois anos, né, com esse registro aqui. Ó, genial, mano, que porteiro sensacional. Eu acho que o Bolsonaro tá preocupado com o porteiro, mas nem tanto com o porteiro. Ele tá preocupado com aquela ideia de quem foi que atendeu o telefone, né, se ele tava lá em Brasília, como diz ele, né, então ele disse que a Michele não recebe muita visita. Quem é que atendeu o telefone na casa dele? Eu acho que a preocupação do Bolsonaro é com esse tipo de coisa, sabe? É sobre o envolvimento dele com a morte da Marielle, dos milicianos, é tudo circunstancial. Eu acho que ele ficou babando de ódio, com aquela raivinha, dando estilique na live, preocupado com isso. Quem é que tava lá em casa? E é engraçado que isso se aproxima muito das realidades nossas aqui, do cotidiano, da periferia, né? Segue o padrão do corno clássico, né? Ah, alguém vai lá e conta pra ele, ó, sua mulher tá saindo com um cara ali. Ao invés dele ficar com raiva da mulher, ele fica com raiva do cara que contou. Por isso que ele deu estilique com a Rede Globo. E aqui eu destaco uma observação curiosa, no mínimo curiosa, né? A respeito da conduta emocional do Bolsonaro, do comportamento dele. Teve lá a crise das queimadas, e ele não deu estilique. Reclamou, colocou a culpa nas ONGs, falou que aquilo era fake news, tudo bem, tá resolvido. Teve lá o derramamento de óleo nas praias, foi culpa da Venezuela, culpa do Greenpeace, vou viajar, tô nem aí. E agora falaram do porteiro? Ah, pá, pá, vou matar, impare, impare. Você não acha desproporcional, não? Não revela alguma coisa, não, galera? Eu acho que, né? Cutucou demais, mexeu muito, não foi? Ah, Globo denunciou, falou que o porteiro, né, colocou seu nome no registro do miliciano que matou a Mariana. Impare, Grêmio, Patices, vou pegar, Globo, tem que resolver isso daí, chama o Moro lá, impare. Moro, pega lá o porteiro pra mim, vai, vai, vai. É um negócio louco, cara. Mas cobrar a inteligência do Bolsonaro também não é uma coisa, né, sem a lógica. Eu não sei se é mais burro, o peixe, né, não, o peixe é inteligente. Nessas circunstâncias todas, o peixe é o mais inteligente. Porque o Bolsonaro, por exemplo, ele pensa desse jeito aqui, né, a respeito de queimadas, florestas, olha aí. ...focos de incêndios na história do país. A Amazônia não está pegando fogo, até porque a floresta é úmida, não tem como pegar fogo. Bolsonaro acrescentou que o Brasil está pronto. Isso aí era uma palestra, né, lá em Abu Dhabi, sei lá, onde ele estava lá com os árabes, milhões de empresários, como diz ele e tal. Tinha alguns empresários mesmo, né, doidos pra ganhar dinheiro, investindo, mas não é assim dando dinheiro pra ninguém, tá? É investimento, eles vão tirar aquilo em dobro, depois como lucro, e vai ser em cima das costas de alguém isso daí, né? Só vem aqui pra explorar. Então é o seguinte, ele estava lá dando palestra pros caras, e gerou aquele... Sempre entra em debate, né, a questão do clima, a questão do meio ambiente. É, eles respeitam muito isso, a comunidade, a humanidade cobra muito disso. E aí, em respeito ao meio ambiente, o Brasil está em evidência. E aí o Bolsonaro soltou essa pérola aí, cara. Ah, a floresta não pega fogo, né, porque ela é úmida. É mentira, isso é fake news, porra. Aquelas fotos lá, tudo montado, aquela fumaça lá, é porra nenhuma, os maconheiros lá do PT, lá junto com as ONG, que estavam colocando fogo lá, né, coisa... Puta que parha, tá difícil, mano, tá difícil a gente falar sério, a gente encontrar alguma coisa pra debater aqui. E ele estava falando isso pros empresários, porque ele quer atrair investimentos pro Brasil, correto? Tá fazendo o papel dele, de lobista, não é nem de presidente, é lobista. É o contato entre o público e o privado. E aí ele está atraindo investimentos. Você acha mesmo que aqueles empresários vão apostar num país onde o príncipe, o filhinho do Bolsonaro, que acha que pode tudo, tá falando ainda golpe militar aqui? A volta da ditadura? Implantar um AI-5? Com certeza gera muita crise e insegurança pra qualquer investidor, pra qualquer cidadão comum. Ninguém coloca dinheiro num país onde o filho do presidente está planejando dar um golpe, cara. Eles podem até colocar depois do golpe, mas antes não, porque ninguém garante que eles vão ganhar dinheiro depois, que vai dar tudo certo. Ninguém garante a segurança do investimento deles. É um negócio muito louco, o presidente falando que está arrumando investimentos pro Brasil, e o filho dele falando em golpe militar, em AI-5, e acha normal. Sabe o que eu acho engraçado é que agora ele já pediu desculpas. É sempre assim, né, cara? Pede desculpas depois da merda, né? Não peço desculpas. Fui mal interpretado, não era bem isso que eu queria dizer. Ele falou desse jeito aí, duas vezes, se liga. Não vamos deixar, não vamos deixar isso aí vir pra cá. Se vier pra cá, vai ter que se ver com a polícia. E se eles começarem a radicalizar do lado de lá, a gente vai ver a história se repetir. Aí é que eu quero ver como é que a banda vai tocar. Muito obrigado, senhor presidente. Tudo é culpa do Bolsonaro, percebeu? Fogo na Amazônia, que sempre ocorre, eu já morei lá em Rondônia, sei como é que é, sempre ocorre nessa situação, culpa do Bolsonaro. Óleo no Nordeste, culpa do Bolsonaro. Daqui a pouco vai passar esse óleo, vai ser, tudo vai ficar limpo, vai vir uma outra coisa, qualquer coisa, culpa do Bolsonaro. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. E agora ele pede desculpas, está resolvido, pediu desculpas, está resolvido. Sabe o que eu acho que tem que aplicar? O AI-5 só nele. Ele não gosta de AI-5? Ele não gosta de autoritarismo? A ideia do AI-5 não é fechar o Congresso e caçar os direitos políticos do cidadão? Tem que caçar os direitos políticos dele. Aí ele já está reclamando, aí está sendo autoritário em cima de mim, estão querendo caçar o meu mandato, não pode, mas ele quer caçar o mandato de todo mundo. Aí se alguém fala de passar o mandato dele, ele acha que não pode. Isso aí é perseguição política? Ué, mas o AI-5 é perseguição política. Não, mas aí vão tirar o meu mandato, mas a ideia é tirar o mandato de todo mundo, inclusive o seu. Ai, mas o deputado tem unidade parlamentar. Eles apostam nisso para falar a merda que quiser, não é? Ele tem direito a dizer a merda que quiser e ninguém pode cobrar dele. Cara, não é questão de liberdade de expressão que dá você o direito de falar a merda que você quiser, não. Nem para o nobre deputado lá. Principalmente quando ele está incitando um crime contra a Constituição, um crime contra a democracia. Mas já comentei isso com vocês. Mas sabe o que eu acho que tem que fazer? Dar uma dosezinha de AI-5 para ele. Cara, eu quero ver onde ele vai ter liberdade de expressão, onde ele vai ter imunidade parlamentar. É um animal, cara. Eles querem regime militar, ditadura, golpe, desde que eles comandem. Se não for para ele comandar, se for para ele perder o mandato também, aí ele não tem mais, aí não vale. Puta, mano.